A menina de 11 anos deveria estar estudando. Hoje ela não quis ir à escola por medo. Ela tem necessidades cognitivas especiais e não consegue acompanhar o ritmo dos outros alunos. Desde o início do ano, quando passou a estudar nessa escola estadual na Serra, ela vem sofrendo bullying dos colegas de classe. A mãe da menina, que prefere não aparecer, explica que a filha está na mesma sala que outros alunos, sem nenhum acompanhamento especial. Ela foi encaminhada para cá. Desde então, quando ela entrou nessa escola aqui, ela começou com nervosismo, com agitação. Ela era uma criança mais calma, mais tranquila, apesar da doença, da enfermidade dela. Na tarde de ontem, a menina chegou a relatar que uma aluna da escola teria a agredido com um tapa no rosto. Ela chegou em casa ontem, chorando, com o rostinho meio avermelhado, dizendo que uma coleguinha dela tinha dado um tapa na cara dela. Os laudos de psicólogos e de um psiquiatra atestam que a criança precisa de uma assistência diferenciada nas atividades escolares. A mãe alega que já foi até a coordenação da escola e até na Secretaria de Educação para solicitar esse acompanhamento para a filha. Mas até agora, nada foi feito. A gente liga para eles, eles jogam para um lado, jogam para o outro. Eu falo, é assim mesmo, mãezinha. A criança custa adaptar. Aí, na última vez que eu liguei para eles, eles falaram, ah, se eu já soubesse desse problema, já tinha mandado já a cuidadora para a sua filha. Mas só que sabe do problema, mas não manda a cuidadora. A criança ficou muito abalada com toda essa situação de bullying e ofensas que ela vinha sofrendo aqui na escola. Com isso, acabou desenvolvendo uma doença chamada tricotilomania, que é quando o paciente arranca os próprios cabelos da cabeça. Nas fotos, é possível perceber que a criança arrancou boa parte dos cabelos na frente da cabeça. Levei no pediatra, né? O pediatra pediu todos os exames e nos exames constou que ela não tinha nada, né? Aí, então, ele me encaminhou para o dermatologista, onde foi concluído que ela estava com a doença tricotilomania, onde ela arranca os cabelos com o próprio cabelo. E, conversa com ela, ela falou que arrancava o cabelo e comia a raiz. Para este psiquiatra, ambientes hostis podem causar essa autoflagelação por conta do nível de estresse. Quem tem algum tipo de necessidade especial acaba se tornando mais vulnerável a qualquer situação estressante e acaba desenvolvendo um problema. Um deles é a tricotilomania. O médico explica ainda que, para evitar que casos como este aconteçam, é fundamental que a criança tenha acompanhamento individualizado nas salas de aula. Se conseguisse um estagiário para favorecer a inserção dela na turma, isso seria bom. Se isso fosse conseguido trabalhar na turma, isso poderia ajudar. Mas, às vezes, é necessário, quando há uma exacerbação de sintomas, tratamento psicológico, psicopedagógico e, às vezes, até tratamento farmacológico associado.